Quando escutei aquele som, quando as paredes caíram, eu estava pensando em você, em você. Quando minha pele envelhecer, quando minha respiração esfriar, eu estarei pensando em você. Em você. Há segundos do meu coração, uma bala no escuro, desamparado, eu me rendo, algemado por seu amor. E segurando desse jeito, com um veneno nos seus lábios, só quando acaba, o silêncio bate tão forte. Porque era quase amor, foi quase amor, quase foi amor, foi quase amor. Quando escutei aquele som, quando as paredes caíram, eu estava pensando em você, em você. Quando minha pele envelhecer, quando minha respiração esfriar, eu estarei pensando em você, em você. Quando eu fico sem ar pra respirar, é seu fantasma que eu vejo, eu estarei pensando em você, em você. Porque foi quase amor, foi quase amor, foi quase. Nós sangramos em vão. Quão trágico é esse jogo? Vire-se, estou segurando, alguém, mas o amor se foi. Carregando a carga, sentindo com asas de pedra. Sabemos agora que nós caímos tão longe, é difícil dizer. Sim, chegamos tão perto, era quase amor. Foi quase amor, era quase amor. Quando eu escutei aquele som, quando as paredes caíram, eu estava pensando em você, em você. Quando minha pele envelhecer, quando minha respiração esfriar, eu estarei pensando em você, em você. Quando eu fico sem ar pra respirar, é seu fantasma que eu vejo, eu estarei pensando em você, em você. Enquanto eu buscava sua mão, quando as paredes estavam desmoronando, Quando eu escutei aquele som, quando as paredes caíram, eu estava pensando em você, em você. Quando minha pele envelhecer, quando minha respiração esfriar, eu estarei pensando em você, em você. Quando eu fico sem ar pra respirar, é seu fantasma que eu vejo, eu estarei pensando em você, em você. Porque era quase amor, foi quase amor. Quase foi amor. Foi quase amor.